Música Disse não ao companheiro na mesma situação Que o induzia a blasfemar Contra um homem que podia Um ladrão Como ele perdoar e oferecer Uma verdadeira vida e fazer Dele um homem mais feliz Ao seu lado estava Cristo Que é o verdadeiro autor da vida eterna Com poder pra transformar Completamente corações De pobres homens tão errados como nós Creia nesse Jesus Cristo Pois só ele tem a chave da vitória Deu a vida por você Só pra você hoje viver Uma vida mais feliz Disse não Na cruz o outro homem para a salvação Perdendo a chance de clamar Daquele homem que podia Um ladrão Como ele perdoar e oferecer Uma verdadeira vida e fazer Dele um homem mais feliz Ao seu lado estava Cristo Que é o verdadeiro autor da vida eterna Com poder pra transformar Com poder pra transformar Completamente corações De pobres homens De pobres homens tão errados como nós Cria nesse Jesus Cristo Pois só ele tem a chave da vitória Deu a vida por você Só pra você hoje viver Uma vida mais feliz Ao seu lado estava Cristo Ao seu lado estava Cristo Que é o verdadeiro autor da vida eterna Com poder pra transformar Completamente corações De pobres homens De pobres homens tão errados De pobres homens tão errados como nós Cria nesse Jesus Cristo Pois só ele tem a chave da vitória Deu a vida por você Só pra você hoje viver Uma vida mais feliz